E aí gente, bom dia, tarde, noite. Nós vamos iniciar agora a nossa quarta unidade de estudo aqui do curso de mecânica quântica 2, em que a gente vai falar sobre a teoria de perturbação dependente do tempo. Ao longo das explicações aqui, vai aparecer alguns desenhos característicos, já já, a começar por esse aí do Thor, mas já já vocês vão entender o que esses desenhos estão fazendo aí, né? Então qual que vai ser a nossa sequência de estudo? Primeiro nós vamos começar com uma introduçãozinha relembrando como que a gente fez lá no início, lá na quântica 1, em relação à equação de Schroeder, que é uma equação diferencial no espaço e no tempo, só que a gente pega e como ela é separável em alguns casos, a gente acaba se concentrando na equação independente do tempo e larga o tempo para lá. Agora a gente vai trazer o tempo de volta para tentar estudar principalmente a transição entre níveis permitidos de energia. Então vamos no nosso amigo átomo de hidrogênio. Você tem lá os níveis de energia, o estado fundamental e os estados excitados. A gente aprende na quântica 1 que aquilo são estados estacionários. Então como é que um elétron passa de um nível para o outro e o que que tem que acontecer para que essa transição aconteça? Então a teoria de perturbação dependente do tempo ajuda a gente a entender matematicamente sistemas como esse, né? Transição entre níveis de energia e um átomo, tá? Depois a gente vai sempre começando, sempre fazendo o que a gente sempre faz na física, que é pegar um sistema e tentar começar a explorar o mais simples possível. Então você vai supor que tem ali um sistema qualquer, que tem apenas dois níveis de energia, como que ficam nossas equações para estudar ele. Depois a gente vai passar para emissão e absorção, que são estudos lá da interação entre radiação e matéria, que é um campo muito importante da física e a gente começa a ver ele matematicamente pela primeira vez aqui em Quântica 2. Depois a gente vai falar um pouco, a gente vai fechar um pouco em um desses tópicos que a gente vai ver aqui nesse item, que é a emissão espontânea, né? E a gente vai ver lá, então, se um elétron que é excitado e ganhou uma energia e foi para um nível acima, ele caiu num estado estacionário, então por que ele volta espontaneamente, né? Isso é uma das primeiras perguntas que você pode se fazer quando você começa a estudar lá na Quântica 1 os tais dos estados estacionários. A primeira coisa que a gente fala lá, opa, esse estado aqui, a probabilidade de você achar o cara nele, ela não muda com o tempo. Então, se um elétron estiver no estado fundamental ou estiver em um dos estados excitados do átomo de hidrogênio, a tendência seria, de acordo com a mecânica quântica 1, ele ficar lá. Por que que ele decai? Então a gente vai ver isso lá em emissão espontânea. Fechando, né? Na verdade, a gente já vai tratar um pouquinho nessa sessão aqui de emissão e absorção, mas vai dar uma consideração maior aqui para as transições permitidas e proibidas num processo de emissão. Tudo bem? Então vamos começar. Vamos lá para a introdução. Então você vai ver aqui no cantinho pequenos objetos relacionados à cultura pop, só para não ficar uma coisa muito maçante, que tem a ver com o tempo. Tá? Vale ponto saber o que é cada um. É sério, pode ser pouquinho ponto, mas vale. Então vamos lá. O nosso ponto de partida é a quântica 1. A gente precisa recapitular, né, na nossa estrada na quântica 1, onde foi o ponto que a gente pegou e tomou o caminho de esquecer esse negócio de tempo e ficar concentrado só no espaço. Então vamos tentar recapitular. Tudo que a gente viu na quântica 1 e até agora na quântica 2 é chamado estática quântica, em que a gente estuda os tais estados estacionários e simplesmente fala que a parte temporal é aquela exponencial lá que dependia do tempo, porque você tinha tratado a equação de Schroeder como separável. Então, ó, quando que a equação de Schroeder é separável? Quando a sua energia potencial, ela é uma função só do espaço. Se ela for uma função do espaço e do tempo, tudo que a gente fez em mecânica quântica 1 até o presente momento não pode ser usado. Você não pode usar a equação de Schroeder independente do tempo, porque com um potencial dependente do tempo, você não chega nela. Então, a estática quântica, você pega o potencial e fala, ó, esse potencial aqui depende só do espaço, o que é bastante razoável quando você vai estupando para a gente fazer aqueles estudos lá de pôs quadrado finito, pôs quadrado infinito, oscilador harmônico, pôs delta, que de fato você tem sistemas reais e que aquilo pode ser usado como uma aproximação razoável. Beleza? Só que agora a gente não quer mais isso, a gente quer colocar o tempo na jogada. E aí? Então, vamos voltar onde a gente, no momento em que a gente largou mão do tempo. Então, equação de Schroeder, de maneira, equação de Schroeder aqui, ó, dependente do tempo. Você tem esse termo IH cortado dpsi dt, em que psi é a função de espaço e tempo. E como que a gente tinha feito para esse camaradinha aqui sumir e a gente chegar na equação de Schroeder? A gente tinha primeiro assumido isso aqui, a equação de Schroeder fica separável, a parte temporal é resolvida com muita facilidade e a solução é essa exponencial negativa no tempo. Então, a gente passa a tratar a nossa função de onda, como o psíquico ainda não sabe que é dependente do formato desse carinha, vezes uma exponencial decrescente no tempo. E aí a gente reduz esse camarada à equação de Schroeder independente do tempo, que é o que a gente não vai poder fazer mais. Se você considera um potencial dependente do tempo, você tem o que a gente chama de dinâmica quântica. E um pouquinho de cuidado ao olhar a versão traduzida do Griffiths, porque eles tiveram a manha de traduzir estática quântica como estatística quântica. Toma cuidado, tá? Lá é quantum statics, é estática quântica, não estatística quântica, igual está lá na versão, a versão em português do Griffiths, beleza? Então, nossa concentração aqui vai ser a dinâmica quântica em que você considera potenciais que dependem do tempo. Seguindo, quais são os objetivos do nosso estudo aqui? Primeiro, a gente tem que estabelecer uma relação entre potenciais dependentes do tempo e teoria de perturbação. Qual será essa relação? Então, a resposta é a seguinte, se a parte dependente do tempo for pequena o suficiente, quando você comparar com a parte independente do tempo, você pode tratar essa parte que depende só do tempo como uma perturbação, e uma perturbação dependente do tempo. Com isso, nós vamos estudar o quê? As chamadas transições de um nível para outro de energia, ou elas são ditas também saltos quânticos, né? Então, isso é o que a gente estuda. E aí, o que exatamente que a gente vai estudar? Mecânica quântica é probabilidade. Então, a gente vai estudar probabilidade de que haja uma transição de tal nível para tal nível dadas as condições estipuladas pelo problema. Então, esse é o nosso objetivo. Probabilidade de que ocorra uma transição de um nível A para um nível B, ou de um nível B para um nível A. Então, o que a gente... Vamos tentar ilustrar isso aqui. Eu tenho aqui um elétron em um nível, um certo nível que eu estou chamando de N mais 1. Ele vai decair para N, por algum motivo, que a gente vai discutir depois. Então, ele decaiu para N, e no processo ele liberou um fóton que, se esse fóton estiver no espectro visível, a gente consegue enxergar isso como uma centelha, ou uma faísca, ou aquilo que estava saindo do martelo do Thor lá na primeira... na figurinha que tem lá no início dessa apresentação aqui. Exato. Essa aqui, ó. Maravilha. Então, gente, continuando aqui a nossa pequena apresentação, né? Eu vou dividir esse vídeo, eu vou só até sistema de dois níveis, tá? Depois vai ter mais um vídeo para emissão e absorção, mais um vídeo para emissão espontânea, correspondente a cada um dos tópicos separadinhos lá do Griffiths, e são tópicos um pouquinho extensos, certo? Então, por isso essa separação é de acordo com... Seguindo a mesma separação do livro. Vamos falar, então, de sistema de dois níveis. Então, está aqui mais uma figurinha que está relacionada ao tempo. Então, o que a gente vai considerar? Hamiltoniano não perturbado, como sempre, vai ser chamado de H0. E aí você supõe que existem duas soluções para H0 da equação de Schroeder. uma com esse... Antes de prosseguir com a discussão, nós vamos considerar a equação de Schroeder independente do tempo, tá? Para o Hamiltoniano da perturbação levar à perturbação temporal, ok? Mas aí, Hamiltoniano não perturbado, vamos supor que ele possui dois autoestados A e B, que a gente vai chamar... Que aí cada estado A e B tem a sua autofunção, psizinho A e psizinho B, e a sua energia é A e é B. Obviamente, trata-se de um estado não degenerado, né? Então, para você ter ali a probabilidade que a gente quer justamente estudar a probabilidade de transição de A até B. Então, você tem que falar de dois estados diferentes de energia. Naturalmente, se são autofunções do mesmo Hamiltoniano, com energias diferentes, vai valer a delta de Kroniker para o produto interno entre si A e B, né? Se A é igual a B, isso vale 1, normalizado. Se A é diferente de B, isso vale 0. Não há superposição entre estados do mesmo Hamiltoniano. E aí, quando isso acontece, né? Psi A e psizinho B são o chamado conjunto completo de soluções. Você pode escrever qualquer um estado, qualquer estado quântico, com uma combinação linear de psi A e psizinho B. E a gente vai, em particular, escrever essa aqui e chamar esse carinha aqui de psi zero. Então, uma combinação linear de psi A e psi B com as suas respectivas constantes aqui. Qual que é o nosso objetivo aqui? Se a gente quiser a evolução do tempo a partir de psi zero, que a gente acabou de definir, o que a gente faz? Acrescenta as exponenciais decrescentes no tempo aqui, porque você está falando de soluções da equação de Schroeder independente do tempo. Então, partindo daquele psi zero que a gente definiu lá atrás, se a gente quiser a equação temporal, é só a gente fazer dessa maneira. E como as probabilidades não evoluem no tempo, você vai ter modo quadrado CA mais modo quadrado CB sendo igual a 1. Ou seja, a sua partícula tem que estar em um dos dois níveis, já que são as duas probabilidades para esse sistema que a gente definiu. Até agora, nada de novo. Tudo isso a gente já sabe na quântica 1. Trata-se apenas de uma recapitulação e da gente arrumar as coisas aqui, deixar tudo preparado, porque agora o tempo vai entrar. Olha isso aqui. Isso aqui antes não era tão importante para nós. A gente abandonava essas exponenciais temporais e ia se concentrar nos psis que dependiam só do espaço. Agora, o que eu estou fazendo? Trazendo essas exponenciais de volta porque elas vão ser importantes para a gente. Então, voltando aqui nessa equação, o que isso fala? Essencialmente que PCA, PCB são estados estacionários e que essas probabilidades aqui elas não irão evoluir no tempo, pelo menos não da maneira que a gente estudou até agora. Certo? Então, seguindo, o que a gente quer fazer? Então, agora sim a gente passa a estudar o sistema perturbado. Nós vamos inserir a perturbação H' de T e os coeficientes CA e CB passam a ser funções do tempo. Porque se eu inserir uma perturbação que depende do tempo, as nossas probabilidades não vão ficar mais fixas no tempo. Isso é razoável você admitir isso. E aí, como que nós vamos, como que a gente vai escrever aquela equação para a PC que a gente tinha? Mantenha esse carinha, mantém as exponenciais. E quem vai ganhar um fator no tempo aqui serão as constantes porque você vai manter os estados estacionários. Lembre-se que se trata de mais um método de aproximação. então você vai manter os PCs que você já conhece, vai manter a exponencial como se fosse a equação de Fregueira independente do tempo e vai falar que a modificação H' de T aqui, a perturbação vai atuar nas probabilidades. Também é razoável você admitir isso. O seu Hamiltoniano vai ser o Hamiltoniano não perturbado mais uma perturbação temporal. E aí nós vamos onde que isso se torna uma aproximação para a gente tentar resolver esse problema de descobrir probabilidades de transição entre dois entre dois níveis de energia no momento em que a gente pega a equação de Schroeder dependente do tempo e insere esse Hamiltoniano aqui e essa função de onda aqui e aqui. Então, aqui começa a sua aproximação. Qual será o resultado? Se você fizer essa continha aqui insere esse cara aqui insere esse cara aqui e aqui e depois toma o produto interno com o Psi A seu resultado vai ser esse aqui seu resultado vai ser esse de cá em que C A ponto é a derivada no tempo de C A lembra que C A e C B agora são funções do tempo então C A ponto esse pontinho aqui em cima derivada temporal de C A seguindo a notação que vocês devem ter utilizado pelo menos lá em mecânica clássica né quando você põe um x ponto x dois pontos lá em cima você está falando de derivada temporal nota quem que apareceu aqui ó aquela aquela é aqueles elementos de matriz né o que a gente chama de elementos de matriz aqui A A A B e você vai ver o que os outros vão aparecer também quando a gente tomar o produto interno com Psi B né então vamos definir esses carinhas aqui como elementos de matriz H linha A B e H linha A A e reescrever isso aqui dessa forma aqui ó note o seguinte essas essa exponencial aqui ela foi passada pro lado de cá a gente isolou C A ponto tá aqui a gente é isolou C A ponto esse aqui é o seu resultado em que a gente define C A ponto como a derivada temporal de C A e os elementos de matriz H' e J como Psi H' e Psi J integral em todo espaço tá detalhe continuam sendo integrais espaciais as definições dos elementos de matriz tá os elementos de matriz aqui ó eles continuam sendo integrais em relação ao espaço esse H' aqui depende do tempo então o que que serão o que que será o seu resultado aqui dos elementos de matriz serão funções do tempo antigamente lá né no na teoria de perturbação independente do tempo seus resultados aqui de elementos de matriz eles eram números no máximo no máximo dependendo lá do problema se você tivesse um parâmetro ajustável ou se você tivesse um parâmetro lá que você um parâmetro qualquer que você não conhecia seria função do espaço no máximo mas era comum mais comum que os seus elementos de matriz fossem constantes depois que você integrou tudo lá e tu fez uma integral espacial definida terminou você tem uma constante aqui você tem uma função do tempo tá são integrais no espaço cujo resultado é uma função do tempo então esse carinha aqui é a função do tempo esse carinha aqui é a função do tempo o que você tem aqui uma equação diferencial né temporal vamos dizer assim encontrar isso aqui apesar a partir do que foi relatado aqui né do procedimento que eu simplesmente falei ó você toma um produto interno joga isso lá joga isso cara toma um produto interno pra chegar aqui esse é o exercício um chegar aqui tanto pro CA quanto pro CB que é o que a gente vai ver aqui agora ó se o produto interno fosse você tomar o produto interno com o PCB você chega a esse cara e a esse carinha aqui você vai colocar isso aqui esses essas quatro equações aqui aquelas duas que estavam ali mas essas duas aqui no seu exercício um certinho então aqui ó mais uma equação diferencial em relação ao tempo aqui dele vai em relação ao tempo de CB elementos de matriz aqui que são funções de T exponencial nota que aqui ó o que que já apareceu na sua exponencial a diferença de energia entre A e B você viu isso lá em física moderna né como que a transição entre níveis de energia ela é você estudar ela você vai depender bastante de conhecer né o fóton que tá chegando tem que ser é tem que ter energia corresponde é maior ou igual a diferença entre os dois níveis de energia pra poder citar o elétron de um nível pro outro você vê isso lá na física moderna vai ter a ver com o que a gente vai ver aqui vai você vai ver que vai então voltando aqui pro seu exercício um chegou aqui pro CB ponto elementos de matriz beleza então o que a gente fez até agora não muito a gente iniciou um método de aproximação em que se eu encontrar CA ponto e CB ponto se eu encontrar CA e CB as funções CA de T e CB de T pode até tirar esse pontinho aqui de cima até não precisa deles não se eu encontrar CA de T e CB de T isso é equivalente a eu resolver a equação de Schroeder pro sistema perturbado porque na teoria você já conhece o sistema não perturbado então você sabe quem é PCA você sabe quem é PCB a evolução temporal depende das energias EA e AB que se você também conhece então se você encontrar CA de T CB de T você resolveu a equação de Schroeder que depende do tempo é o caso geral da equação de Schroeder então é a mesma coisa o que a gente fez até agora a gente estabeleceu duas novas equações que equivalem a resolver a equação de Schroeder mas a partir de uma aproximação sua a gente supôs PC lá de T lá atrás um catadão ali de uma constante que varia no tempo mas termos do Hamiltoniano não perturbado vamos seguir com o nosso problema transição entre A para B queremos estudar isso nós podemos simplificar essa equação aqui ou esse conjunto dessas duas equações aqui que note que são equações diferenciais acopladas CA ponto depende de CB CB ponto depende de CA nota que nós estamos com equações diferenciais acopladas e isso geralmente não tem solução muito simples e você precisa de continuar fazendo certas aproximações ali beleza então vamos continuar com o nosso problema tipicamente a gente vai ter elementos de matriz psilinha AA e psilinha BB que são nulos tá isso não é tão simples de enxergar até porque nós estamos falando o nosso início aqui o início do nosso estudo está sendo de maneira um pouquinho abstrata nós estamos tratando as equações de maneira geral sem pegar um problema particular então muitas vezes é um pouquinho difícil de você sem ter saído desse momento abstrato que nós estamos lidando aqui enxergar porque que esse camaradinho aqui e esse camaradinho aqui vão dar zero na maioria dos casos o que vai ser interessante né depois eu vou colocar aqui pra gente fazer é um dos exercícios lá do Griffiths o 9.4 que mostra que mesmo que psilinha a e psilinha BB se eles não forem nulos você consegue rearranjar suas equações pra você ter equações parecidas com essas aqui sem o psilinha a e o psilinha BB repara aqui que eles já foram removidos então você consegue rearranjar suas equações aqui de maneira que você só adiciona uma fase a essa exponencial aqui e se essa exponencial aqui é complexa igual ela sempre foi aqui pra trás essa exponencial aqui é complexa então se você está adicionando uma fase a uma exponencial complexa você não está modificando o cerne das suas equações aqui então tratar a galinha a e tratar a galinha BB como zero você não tem perda de generalidade tá aqui nessa equação asterisco a galinha a e a galinha BB já foram limados da equação que continua sendo equações diferenciais acopladas CA ponto depende CB CB ponto depende CA e aí então só pra esclarecer a galinha a e a galinha BB foram tratados como zero ômega zero que até então não tinha aparecido ó não tem nada de ômega zero o que é esse ômega zero aqui ó ômega zero é isso aqui EB menos EA sobre H cortado porque isso vai ter unidades de frequência né a unidade desse carinha aqui vai ser frequência por isso ele foi chamado de ômega e colocado aqui beleza então seu exercício dois que é um exercício grandinho portanto esse aqui vai ser o último exercício desse vídeo esse vídeo pede só dois exercícios ele é um pouquinho grande ele é o exercício 9.4 do livro é mostrar que mesmo se a galinha AA e a galinha BB não forem zero você consegue reescrever as suas equações para que elas tenham essa cara aqui mas que você só adiciona uma fase aqui na sua exponencial complexa portanto a gente pode seguir como eu já havia dito sem perda de generalidade tratando a equação asterisco aqui na nossa aproximação então agora a gente por isso que mudou aqui a nossa figurinha temporal né nossa introdução a figurinha temporal que eu coloquei aqui era uma aí depois teoria é teoria sem muita aproximação era outra figurinha agora mais uma figurinha porque o bicho vai começar a pegar agora a gente vai começar a fazer aproximações de verdade né e quando a gente fala aproximações aproximações assim brutas é é a parte que a gente é a parte que você fala assim é agora que você vai começar a a coxambrar né é a vantagem da mecânica quantia que você faz 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 altas aproximações questionáveis e se acaba chegando em bons resultados vamos continuar vamos continuar que a gente chega lá então a galinha então é muito pequeno e em t igual a zero partícula está no estado a o que que a gente teria nós teríamos c a de zero igual a um c b de zero igual a zero é matar a parte lá daquela combinação linear que depende de b e deixar cem por cento a partícula no estado a você é o jeito que você preparou o seu sistema tá em um sistema quântico isso aí você pode você você pode você tem uma certa liberdade para fazer ó eu preparei o meu sistema desse jeito como que ele vai evoluir aí já é outra história aí já entram probabilidades então eu preparei ele no estado a né então eu tinha lá átomos de hidrogênio e eu sei lá resfriei eles para ter certeza que eles estão no estado fundamental exemplo a partir dali esparei o meu cronômetro o que que vai acontecer nós vamos tentar descobrir a partir de matemática então se eu tivesse falando do hamiltoniano não perturbado com a galinha igual a zero uma vez que eu preparei um sistema de dois níveis psi a e psi b lá no psi a não tem perturbação no tempo a tendência é que é o c a não o c a esse c a esse c a igual a um e c b igual a zero sejam fixos no tempo beleza porque não tem perturbação temporal você vai ter estados estacionários que que isso significa nos nossos cálculos c a sempre um c b sempre zero mas aí nós vamos ligar a perturbação no tempo e pra isso quando a gente liga perturbação a gente começa a discutir as ordens primeira ordem segunda ordem terceira ordem etc quando a gente liga a perturbação tudo que você consegue falar sobre isso aqui é que eles são a sua ordem zero são o seu ponto de partida se eu zerasse todas as perturbações a ordem um a ordem dois é o que eu teria foi esse raciocínio que está escrito aqui então nós estamos escrevendo nós estamos reescrevendo isso aqui de uma maneira em que a gente sabe que vai ter que a gente vai ligar uma perturbação então o zero veio pra cá pra te dizer que é a ordem zero e c a de t c a vai evoluir no tempo portanto a gente vai tratar a partir de agora c a e c b como funções do tempo mas a ordem zero ele vale um e c b vale zero como que eu faço pra ter a ordem um da minha aproximação agora eu não tinha volta aqui pra trás o que que eu tenho aqui bom eu estou apontando aqui pra tela do computador mas o que que eu tenho aqui ó eu tenho justamente um camaradinha que te fala a evolução de c a a partir de c b a evolução de c b a partir de c a ó então se esse aqui é seu ponto de partida o que que você vai fazer jogar c a e c b lá naquelas equações então a primeira ordem da aproximação é jogar a ordem zero lá então aqui ó aqui suas equações aqui nem precisava de eu ter voltado né aí elas aí de novo podia ter feito assim então aqui c b vem pra cá você matou esse lá de cá né porque c b é zero c a vem pra cá então agora você já tem uma equação diferencial que já dá pra resolver pra você tirar c b então como que a gente faz então aqui ó de novo c a veio pra cá um c b veio pra cá zero qual que vai ser o resultado da correção de primeira ordem a primeira a primeira é primeira equação vai te dar que c a ponto é igual a zero porque c b aqui ó c b igual a zero zero matou esse lá de cá c a ponto igual a zero o que que isso fala isso fala que não teve evolução do c a então d c a d t evolução temporal temporal foi zero mas isso tá te falando com outras palavras que não teve evolução temporal se você olhar com rigor matematicamente a solução desse carinha aqui é uma constante mas fisicamente quer dizer que não houve evolução temporal então vamos manter c a de 1 não primeira ordem igual a 1 aí você já vai me questionar na linha seguinte que vai ser o seguinte c b em contrapartida você tinha um c a um você tinha um aqui ó c b ponto né em contrapartida você tinha um c a aqui que agora vale 1 e aí você pode resolver essa equação diferencial por meio da simples integração desse carinha aqui eu vou encontrar um c b diferente de zero e aí eu te falei lá em cima que c a é igual a 1 como que c a ao quadrado mais c b ao quadrado vai dar 1 sendo que esse pedaço aqui é 1 e esse aqui vai ser diferente de zero é um método de aproximação você viu pela minha cara ali 5 minutos atrás que a gente ia fazer uma coisa meio mas enfim como diz o Griffiths ele dá uma explicação que eu acho um tanto quanto nebulosa ele fala o seguinte a primeira ordem de h linha a gente está salvo na primeira ordem de h linha essa aproximação vale pois é mas nós vamos ver que a primeira ordem de h linha é ficar com 1 pendurado lá então se você não gostou dessa explicação do Griffiths eu também não eu prefiro simplesmente falar que é um método de aproximação que apesar da gente ter tido ali essa esse percalço na primeira ordem ele vai ter lá a sua utilidade lá na frente vamos continuar então se a gente quiser a segunda ordem você vai pegar e trabalhar com a equação asterisco que é essa aqui da mesmíssima maneira você vem com os resultados que a gente acabou de obter para CA e CB e joga aqui de novo então esse carinha aqui vai lá na equação de CB ponto e esse carinha aqui vai na equação de CA ponto quais serão os resultados segunda ordem está aqui CA ponto o que que eu fiz aqui peguei o resultado de CB e joguei aqui no lugar do CB então a correção de segunda ordem aliás CA de T corrigido até segunda ordem tem essa carinha aqui 1 que é a ordem 0 na ordem 1 não tinha modificação para CA lembra que a ordem 1 modifica só o CB e a ordem 2 nós seguimos aqui tá então repara aqui que a ordem 2 ela vai ter a ordem 1 tem 1 termo de Hamiltoniano lá no CB aqui ó ordem 1 tem 1 H' ordem 2 2 H' aqui ó tá e durante a letra A do exercício 9.4 né a letra B fala aquilo lá de você é mesmo se H'A e H'BB não forem 0 você ainda consegue rearranjar suas equações essa é só a letra B lá do exercício 9.4 você vai fazer A também porque a letra A fala com um pouquinho mais de clareza o que eu tava o que eu tava querendo dizer aqui sobre essas aproximações serem CA CA ao quadrado mais CB ao quadrado não violarem né o fato de que ela tem que dar 1 se você considerar a primeira ordem do Hamiltoniano isso fala isso é explicado um pouquinho primeira ordem do H' isso é explicado um pouquinho melhor nesse exercício tá então é fundamental fundamental você trabalhar esse exercício pra compreender porque que mesmo a gente chegando lá na primeira ordem ter um coeficiente igual a 1 e o outro diferente de 0 então o modo quadrado de 1 é modo quadrado do outro não vai dar 1 então esse exercício 9.4 é importante pra você compreender porque apesar desse percalço o que a gente tá fazendo aqui tem validade trata-se então de você não olhar em relação as ordens já que olha só na segunda ordem CB fica inalterado e a gente percebe que CA é alterado nas ordens pares e CB se mantém CB é alterado nas ordens ímpares e CA se mantém então você sempre vai ter essa dificuldade CA ao quadrado mais CB ao quadrado se você pegar fixo em uma das ordens você não vai ver isso dando 1 mas se você ver em primeira ordem no Hamiltoniano no H' aí sim vai dar 1 isso é melhor explicado no exercício 9.4 melhor explicado entre aspas faz o exercício 9.4 você vai ver que é uma explicação pelo menos que eu achei mais ou menos se alguém conseguir enxergar que isso é sim uma explicação bem razoável e aí eu vou mandar um abraço lá pro pessoal de Viçosa se vocês conseguirem enxergar ou obviamente o pessoal daqui de Janaúba se vocês conseguirem enxergar por que que é uma aproximação tão razoável assim você falar em primeira ordem em H' igual o livro discute pra nós lá e já que todo mundo tem os solutions dele vai tá lá a explicação dele no exercício 9.4 né eu particularmente não vejo tanta vantagem assim na explicação do Griffith dá não mas se alguém se alguém conseguir enxergar por favor me manda um whatsapp deixa um comentário faz a sua observação será com certeza muito bem vinda agora é o seguinte já fizemos aqui até segunda ordem que é tipicamente toda vez que você tá fazendo uma expansão de qualquer coisa você vai lá ordem zero primeira ordem segunda ordem na ordem na terceira ordem as coisas já começam a ficar pequenas demais olha só lembra que a galinha de T é pequeno então aqui você já tem dois deles já ficou muito menor na terceira quarta ordem essas coisas vai ficando desprezível então em termos de equações pras nossas pras nossas correções nos CAs que são nossos objetivos a gente já tem equações suficientes pra começar a atacar problemas específicos o nosso primeiro problema específico vai ser perturbação senoidal por que isso por que ó tô aqui o tempo inteiro dando um exemplo tem um elétron no estado fundamental do hidrogênio vou jogar a energia em cima dele e jogar ele pra cima tipicamente como que você dá energia pra um átomo jogando bom você pode dar por temperatura ok aumentando a temperatura mas você pode dar também jogando um laser iluminando esse átomo né então ou colocando ele na presença de fótons radiação e qual que é a característica de qual que é a característica dessa perturbação se a perturbação vier de uma onda eletromagnética de uma radiação eletromagnética que é o que a gente vai ver especificamente lá na próxima videoaula então uma onda eletromagnética ela tem um caráter senoidal então o que que a gente vai fazer falar que o h' de r e t no tempo pelo menos na sua parte temporal ele é um cosseno de ômega t ou um seno de ômega t né aqui seria no caso uma perturbação cossenoidal mas a gente fala que é o senoidal generalizando essas as funções é seno e cosseno né as funções trigonométricas seno e cosseno então como que a gente aplica vamos pegar as equações que a gente já tem tudo isso que a gente estabeleceu ali pra trás e jogar uma galinha de formato senoidal e reorganizar as equações que a gente já fez ali atrás pra esse caso que vai ser bastante estudado na próxima videoaula vamos sim como a gente acabou de estudar dizer que a galinha a galinha BB serão iguais a zero e os elementos de matriz então aqui ó nós já estamos falando de elementos de matriz não confundir ó isso aqui é o hamiltoniano da perturbação aqui nós estamos falando de elementos de matriz porque VAB por sua vez será um elemento de matriz e aqui uma integral puramente espacial ó V é a função só de R a gente separou a parte temporal e aí a integral que é espacial a gente não pode deixar de lado o VAB passa a fazer parte dela então o elemento de matriz VAB né nosso elemento de matriz temporal se tornou um elemento de matriz espacial igual a gente já conhece vezes o cosseno de ômega T quando a gente joga esse cara e esse cara no que a gente já tem lá de equações lá pra trás CB de T primeira ordem né vai ter essa carinha aqui só ajustando para o caso em que a perturbação é senoidal o que que a gente vai fazer agora você tem aqui cosseno e uma integral e uma desculpa uma exponencial complexa o cosseno pode ser escrito como um exponencial complexa e aí a gente vai fazer ele a gente vai escrever ele como uma exponencial complexa pra facilitar a resolução dessa integral então aqui como que a gente escreve o cosseno como exponenciais complexas né seria E I ômega T mais E menos I ômega T sobre 2 o 2 veio parar aqui fora e é correto né então o 2 veio parar aqui fora o ômega foi adicionado né os E elevado a I mais e menos ômega T foram integrados com essa exponencial aqui que já tinha e formou aqui pra gente um ômega 0 mais ômega e um ômega 0 menos ômega o que que isso vai ser importante agora se a gente resolve a integral ó essa integral aqui ficou bastante tranquila de ser resolvida agora ela é o integral de uma exponencial a resolução dela é bastante simples então você tem esses dois termos aqui poderia ter colocado como exercício mas acaba que fica um exercício de cálculo então não coloquei mas esse aqui é o resultado integral e a aproximação que a gente faz é a seguinte ômega 0 mais ômega vai ser muito maior que ômega 0 menos ômega por que que é razoável fazer essa aproximação lembra o que que a gente tá tentando estudar tem dois níveis de energia A e B quero que o eletrim saia desse nível aqui pule pra esse pra isso acontecer a energia que você tem que dar pra ele não é justamente igual a diferença entre os dois níveis que a gente já tá careca de saber não é isso não vai implicar em que o ômega repara ômega 0 foi definido lá atrás e tem a ver cadê essa definição nós vamos voltar lá atrás só pra ver essa definição aqui olha aqui ômega 0 ele não foi definido em cima da diferença de níveis então o ômega 0 está relacionado com o seu sistema a diferença entre os dois níveis de energia o ômega está relacionado com a perturbação o que que a gente tá querendo dizer com essa aproximação a frequência da perturbação tem que estar próxima da frequência que traduz a diferença dos dois níveis de energia pra que eu consiga ocorrer a transição pra que eu consiga fornecer energia suficiente pra que ocorra a transição entre A e B beleza? então é aquela história se eu forneço uma energia que é muito abaixo de A e B não ocorra transição se eu se eu forneço uma energia que é igual a A e B a partir disso a igual a diferença entre A e B a partir disso a transição pode sim ocorrer então o que que você tá falando aqui que a energia que você vai dar tem que ser próxima da diferença de energia entre os dois entre os dois níveis é isso que essa aproximação aqui fala o que é razoável se não não tem chance de ocorrer transição matematicamente o que que isso vai significar se isso aqui se esse termo é muito maior do que esse termo aqui você está dizendo que matematicamente falando esse termo aqui é desprezível então se esse carinha aqui é muito maior do que esse aqui esse termo aqui ficou muito grande esse termo aqui ficou muito menor do que esse aqui nós vamos passar a trabalhar só com esse cara não mais com esse aqui portanto a aproximação te fala que seu CB de T é isso aqui da onde que vem da onde que vem isso tudo você desprezou esse termo aqui aliás você desprezou esse termo aqui e reescreveu esse termo aqui que sobrou nós temos um 1 aqui ó se eu colocar E e ômega 0 menos ômega T sobre 2 em evidência eu vou ter isso aqui certo botei em evidência aqui eu vou ter o termo sobre 2 também e aqui eu vou ter ele negativo que é onde eu tinha o 1 pra que isso por que isso aqui com esse 2 aqui isso aqui é um seno então aqui ó você reescreve isso aqui como seno e aí você tem aqui essa exponencial aqui ó tá escrita do lado de cá por que que isso tudo foi rearranjado dessa maneira porque o importante pra gente é o que módulo quadrado de CB de T probabilidade então quando a gente passar o módulo ao quadrado a gente vai ter a gente vai ser é vai conseguir calcular isso matematicamente muito mais fácil só elevar o seno ao quadrado esse carinha aqui vai embora o menos i aqui vai virar 1 etc e aí a probabilidade de transição de A pra B é o módulo quadrado de CB que é isso aqui então a gente caminhou bastante no nosso objetivo que é achar a probabilidade de transição de um nível pro outro por que que nós nos concentramos no CB de T porque ele era 0 e vai evoluir pra um número diferente de 0 a gente também poderia ter feito a mesma coisa pra C A ah, ele é 1 só que aí eu quero reduzir o 1 pra um certo número poderia ter feito só que aí eu precisaria da segunda ordem em C A tá e teria um cálculo mais complicado pra encontrar um resultado similar tudo bem já a gente viu lá que a segunda ordem que só C A muda te dá uma equação bem mais complicada que a de CB que a gente pegou aqui pra trabalhar então fazendo esse tipo de aproximação repara que a gente fez coisas genéricas até agora e a gente já arrumou nossas equações pra atacar o problema muito mais real de você ter por exemplo uma luz monocromática sendo jogada num átomo de hidrogênio que é o que a gente vai ficar bem mais perto de fazer na nossa próxima videoaula beleza então a gente andou bastante sem resolver muita coisa repara com o nosso objetivo de calcular probabilidades de transição tá aqui ó esse elemento de matriz ao quadrado sendo quadrado e aqui muito importante a diferença de frequências entre a perturbação que tá chegando e a frequência de transição entre dois níveis dois níveis de energia A e B desse sistema de dois níveis vamos tentar vamos traçar aqui nesse quadrinho gráficos dessa probabilidade se eu utilizar se eu aqui ó quiser o gráfico de P A de T P de T em relação ao tempo o que que eu vou ter né vamos tratar tudo como constante menos o tempo eu vou ter seno ao quadrado e aí de tempos em tempos essa probabilidade vai a zero de tempos em tempos essa probabilidade vai ser máxima que é o que diz a função seno quadrado tá em relação a a probabilidade de transição com a frequência então repara esse gráfico aqui se a gente plotar ele em relação a ômega a gente vai ter essa carinha aqui o que que isso aqui quer dizer quer dizer que você vai maximizar a probabilidade de transição caso é ômega esteja próximo de ômega zero que é o que a gente tinha falado anteriormente em outras palavras sua energia tem que estar próxima da diferença de energia entre os dois entre os dois níveis para você conseguir a transição entre a e b eu acabei passando um pouco rápido pelo outro gráfico já que esse aqui é ele tem uma relação um pouco mais direta com um tópico que eu tinha mencionado anteriormente né que é essa relação entre ômega e ômega zero ômega tem que ser próximo de ômega zero para você maximizar a probabilidade de transição esse resultado aqui ele também é interessante ó primeiro a probabilidade de transição se você manter se você mantiver a perturbação ligada ela vai subir e descer subir e descer subir e descer então esse resultado está te falando que você não deve manter a perturbação ligada certo nós vamos ver no próximo capítulo isso tem a ver com absorção emissão espontânea emissão estimulada então você pode estimular você está mantendo uma perturbação porque você quer estimular o processo de A para B você pode estimular a transição de B para A também a transição de volta então você não deve manter a perturbação ligada então o que que você se você quiser maximizar a probabilidade de transição em relação ao tempo o que que você faz deixa a perturbação ligada por curtos períodos de tempo então esse gráfico aqui te dá essa informação se você mantém a o seu a perturbação ligada durante um longo período de tempo a probabilidade de transição ela oscila então o ideal é que você perturbe o sistema em respeitando certos períodos de tempo que estão demarcados aqui se eu deixar a perturbação ligada depois desse período de tempo aqui meio período de tempo aqui é marcado por 2π sobre o módulo de ômega menos ômega zero menos ômega de tempos em tempos essa perturbação tende a ir a zero então não é interessante eu deixar a perturbação ligada isso é um resultado importante não é interessante deixar a perturbação ligada e para maximizar a probabilidade ômega deve estar próximo de ômega zero mais uma vez isso traduz o fato de que a energia que você está fornecendo tem que ser da ordem da diferença entre as duas energias certo então esse foi o primeiro vídeo sobre teoria de perturbação dependente do tempo a notícia ruim é que como este bebezinho mal encarado está nos dizendo foi um vídeo bastante longo a boa notícia é que a gente já preparou todas as ferramentas matemáticas para atacar problemas mais próximos da realidade simplesmente jogar nas equações que a gente desenvolveu aqui e ter resultados interessantes para poder discutir então de forma que os próximos dois vídeos sobre emissão e absorção e mais fechado em emissão espontânea é esperado que sejam vídeos um pouquinho mais curtos beleza por hoje é só até o próximo vídeo até mais gente